Atenção emissoras, formação de rede, Nacional Informa. Meio dia em Brasília. Boa tarde, eu sou Monique Castilho e estaremos juntos nos próximos 10 minutos. Nacional Informa, o que está sendo feito agora no Brasil e no mundo. Nacional Informa. E a gente começa esta edição atualizando o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que está internado no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. Ontem ele passou por um exame de tomografia do abdômen e segue em cuidados clínicos. Vamos até a capital paulista, onde está a repórter Sara Kines, da TV Brasil. Sara, tem alguma previsão de auto-hospitalar? Como está o presidente? Boa tarde. Oi, Monique. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Por enquanto, não há previsão de alta do presidente. As últimas informações foram divulgadas ontem à noite. E o presidente Jair Bolsonaro continua evoluindo de forma satisfatória. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Estar, na tarde de ontem, ele passou por um exame de tomografia computadorizada do abdômen e evidenciou melhora do quadro de obstrução intestinal. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro já tinha retirado a sonda nasogástica para retomar a alimentação de oral. Ontem, o presidente divulgou fotos nas redes sociais e na internet. Ele disse que segue fazendo o possível para manter os compromissos. Por enquanto, não há previsão de alta. A gente segue acompanhando por aqui. O próximo boletim médico deve ser divulgado no começo da tarde. Monique, voltamos com você. Muito obrigada, Sarah. Momento Saúde Está prevista para hoje à noite, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, a chegada de mais uma remessa de insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19. Beatriz Albuquerque, ao vivo, conta para a gente. Esse novo lote vai permitir a produção de mais quantas doses da vacina? Boa tarde para você. Oi, Monique. Boa tarde. Boa tarde a todos. Monique, com essa nova remessa de IFA, a Fiocruz deve produzir 10 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Quase 70 milhões de doses do imunizante já foram entregues ao PNI, o Programa Nacional de Imunização, sendo 4 milhões importados do Instituto Serum da Índia. Outros lotes de insumos estão previstos para chegar em agosto, quando a Fiocruz deve concluir a entrega das 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, contratadas com o Ministério da Saúde. Bom, no Brasil hoje estão sendo aplicadas 4 vacinas. Coronavac, do Instituto Butantan, AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Pfizer-BioNTech e a Janssen, produzida pela Johnson & Johnson. Até agora, o Instituto Butantan já entregou 54 milhões e 100 mil doses da Coronavac. Já a Pfizer entregou mais de 924 mil doses do imunizante esta semana e o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 16 milhões de doses dessa vacina. A prisão é de mais 15 milhões ainda no mês de julho. Já a vacina da Janssen, a expectativa é de um total de 38 milhões de doses. Essa vacina foi a última que chegou aqui no Brasil no final de junho, com a chegada de 1,5 milhão de doses no dia 22 de junho. Outras 1,8 milhão devem chegar entre julho e agosto. Agora vamos atualizar aí o mapa de vacinação. De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase 83 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose ou a dose única de alguma das vacinas contra a Covid-19. Mais de 31 milhões já estão 100% imunizados com as duas doses. Cerca de 147 milhões de doses de imunizantes já foram entregues pelo Governo Federal aos Estados, Municípios e Distrito Federal. Monique, é com você. Muito obrigada, Bia. E já na próxima semana, a cidade de São Paulo começa a vacinação de pessoas na faixa de 31 e 30 anos contra a Covid-19. Esse público corresponde a quantas pessoas, Nelson Lim? Boa tarde. Boa tarde, Monique. Boa tarde aos ouvintes. Estima-se que há mais de 305 mil pessoas nessas faixas etárias aqui na capital paulista. As pessoas com 31 anos vão ser vacinadas a partir da quinta-feira, dia 22, e as pessoas com 30 anos na sexta-feira, dia 23. No sábado, dia 24, haverá repescagem da vacinação para as pessoas de 30 a 34 anos. O anúncio foi feito pela Prefeitura na noite desta sexta-feira. Para se vacinar, as pessoas poderão ir a um dos mais de 460 postos na cidade de São Paulo, portando um documento de identidade com foto e um comprovante de residência. Os paulistanos podem verificar a situação das filas nos postos pelo site de olho na fila tudojunto.sp.gov.br. E para agilizar o atendimento, é recomendado que as pessoas façam cadastro previamente no vacinajá tudojunto sem assento.sp.gov.br. De acordo com o vacinômetro, a cidade de São Paulo tem como meta vacinar mais de 8,6 milhões de pessoas. Até o momento, já foram vacinados mais de 6 milhões e 300 mil pessoas com uma dose e mais de 2 milhões e 200 mil já se vacinaram com duas doses ou tomaram a vacina de dose única. Ao vivo da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Obrigada, Nelson. Funcionários dos Correios, bancários e telégrafos correm o risco de serem excluídos do grupo prioritário de vacinação contra a Covid. Esses trabalhadores foram colocados como prioridade no Plano Nacional de Imunização na semana passada. Mas ontem, o Ministério Público Federal recomendou à Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid-19 a retirada da categoria da lista de prioritários e que a vacinação seja feita por idade. O MPF avalia que faltam dados para comprovar que esses trabalhadores têm maior risco de contaminação ou morte em relação à população em geral. A secretaria vinculada ao Ministério da Saúde tem 10 dias para se manifestar. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu aos municípios brasileiros que sigam as orientações do Plano Nacional de Imunizações, sem criar regras próprias para a vacinação. Quem traz as informações é Cariane Costa. Em visita a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez críticas às prefeituras que estudam, por exemplo, a aplicação de uma terceira dose. Não podemos ter municípios criando regras próprias, escolhendo subgrupos diferentes para vacinação. Agora um grande município do Brasil já está anunciando a terceira dose. Como anunciar a terceira dose se a gente não avançou ainda na primeira dose em 100% da população brasileira? Nós precisamos ter os dados que são oriundos da ciência para poder tomar decisão. Não pode ser uma ciência self-service que eu saio usando porque eu quero. Marcelo Queiroga disse também que a inclusão de jovens de 13 a 18 anos vai ser discutida no próximo encontro do Programa Nacional de Imunizações. A vacinação de adolescentes foi cobrada nesta semana por governadores e representantes de 22 estados e do Distrito Federal durante um fórum com o ministro. Queiroga participou de uma solenidade em Campo Grande, na qual foram anunciadas ações locais de atenção primária à saúde. Mato Grosso do Sul lidera a vacinação no país com 52% da população geral vacinada com a primeira dose e cerca de 28% totalmente imunizadas, com duas doses ou dose única. Durante a viagem ao estado, Queiroga elogiou ainda o ritmo de vacinação no Brasil e afirmou que a imunização é a melhor estratégia para o combate à pandemia da Covid-19. E a prova disso é que o número de casos começou a reduzir, a pressão sobre o sistema de saúde também reduziu e o número de óbitos, a média móvel do número de óbitos tem caído todos os dias. Isso é um esforço tripartite do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e dos Secretários Municipais de Saúde. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, até esta sexta-feira, 120 milhões, 873 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o país. Cerca de 87 milhões de pessoas já receberam a primeira dose e pouco mais de 33 milhões já estão com a imunização completa. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Voltamos agora com a repórter Beatriz Albuquerque ao vivo, que traz as últimas informações do quadro de saúde do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, após passar por uma cirurgia. Bia? Oi, Monique. De volta aqui, as informações são mesmo que o ministro passou por uma cirurgia na cidade baiana de Teixeira de Freitas e continua internado. Rogério Marinho estava em Porto Seguro, também na Bahia, passando férias com a família quando teve um mal-estar. Depois de exames, foi diagnosticada aí uma obstrução arterial. Ele foi transferido para um hospital maior e precisou realizar uma angioplastia para colocar um estente, que é como se fosse um tubo flexível que restaura aí o fluxo sanguíneo nas artérias. O ministro, de 57 anos, usou as redes sociais na manhã desse sábado para explicar o que houve e dizer que está bem. Marinho disse ainda que espera receber alta ainda hoje, nas próximas horas. Monique? Obrigada, Bia. Nacional Informa E aí E aí E aí E aí E aí